Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, mano, e hoje a gente vai jogar esse jogo aqui muito sinistro, hein Agony, 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 não sei, deve ser alguma coisa de Agony, Agonog, Negon, algo do tipo, mano O produtor enviou aqui pra nós, mano, tô vendo aqui que, eu não cheguei a jogar ainda, mano, olha só que coisa louca Eu não cheguei a jogar ainda, o jogo tá tudo no máximo aqui, tá ligado, no padrão Se, caso, ficar pesado, eu baixo coisas, beleza? Tem aqui, story mod, Agony mod, ou seja, deve jogar como bicho, sei lá, alguma coisa assim Vamos jogar pela história, mano, botar aqui, novo, tem normal ou hard, dificuldade normal ou hard, mano Eu nunca joguei, rei O que que tem no hard aqui, tutorial desabilitado, HUD desabilitada, o que que tem no normal? Normal, o normal deve ter tudo habilitado, né, ó Cara, vamos jogar no hard aqui, se foda, porra de jogar normal, normal pra quem é fraquinho, rapaz Eu sou louco, sou louco, nossa, velho, esse jogo deve ser canebroso, canebroso, não sei nem se existe essa palavra, mano Use o mouse pra movimentar, movimentar a câmera E WASD para mover seu personagem, aperta espaço para continuar O que que é isso, mano, eu tô deitado? Olha essa coisa, mano, parece que a gente tá em cima de uma costela de alguma coisa, velho O que é isso, joão? Jogo do capeta, mano Olha, tem uma alma aqui na minha frente, velho Pô, joga bonito, hein, mano Eu tô jogando com vocês aí, a... Botei a 30 FPS, a porra do jogo, podia ter botado 60 Não dá nada, não, dá pra ver que tá bonito Pressione é interagir com os objetos, ah tá, pra interagir com os objetos Vou pegar aqui Aí pegamos um osso cheio de... de fogo na ponta Vamos entrar aqui Normalmente a gente vai botar fogo nessa porra, né Sabia, sabia que tinha que botar fogo Isso tá no inferno, inferno sem fogo, não é inferno, mano Ó Caraca, isso Pô, recomendo vocês jogarem com isso aqui no volume no máximo, velho Eu tô botando o volume no máximo aqui pra eu poder ver se eu tomo algum susto, alguma coisa, hein O jogo parece ser de terror, alguma coisa assim, velho Se eu apertar F, ele vai me mostrar pra onde eu tenho que ir, praticamente, o local Pode crer Opa, tem uma parada aqui O que que é isso? Hum, tem tipo um texto aqui, né Se vocês quiserem ler, vocês leem aí, só pausar Volta e pausa Apaz, o bicho é um capiroto Tem que subir ali, mas aqui tem uma parada pra me pegar Pegamos Tá, mano, eu tenho que passar ali, agora como que eu vou fazer isso? Vou ter que botar fogo nessa porra aqui Sabia que eu tinha que colocar alguma coisa aqui Tem mais? Será que agora eu consigo? Parece que eu tenho que pegar mais alguma coisa, hein Pra esse portão abrir eu tenho que botar mais alguma coisa ali, cara O que é isso aqui, mano? Tem uma coisa aqui embaixo, aqui, ó Só que eu não consigo passar Ué, tiozão, como é que eu vou? Ó, tem uma coisa aqui, ó Tem um buraco aqui Tem um buraco aqui O que é isso aqui, mano? Vamos cair aqui nessa porra Caímos, caímos aqui O que é isso aqui? Eita porra Cabeça aqui, mano O cara tem um monte de mão, cara Que porra é essa? Eita, nós O que a gente vai sair daqui agora? Ah, tô deixando a E apertada Que porra é essa? Eita porra Deve ser meu corpo, mano Tá cheio de osso Tá, e agora? O que eu fiz? Ah, abriu o caminho aqui, velho Nossa, tô boiando Rapaz, eu vou tendo mais difícil, mano Tem uma aranha ali Mais uma perna aqui Olha esses gritos, mano Vocês estão entendendo que a gente tá no inferno? Não, não, não Não, não Não Começa, mano Ixi, a mulherzinha ali já era, mano Tô perdido aqui Eu estou perdido, mano Pô, não foi pra cá que a mulher morreu? Pô, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Isso aqui tá dando um pouco de cagaça, hein, mano Não sei pra vocês Mas pra mim, mas pra mim, tá, com esses áudios desgramados, cara Toda hora aparece alguém gritando E aquela mulher, onde que ela morreu, mano? Por que que eu tô vindo pra cá, ó Tô achando que foi ela aqui, hein A gente tem que ficar esperta Meu Deus, eu não gosto Isso vai me dar susto, mano Que porra é essa, mano? Olha isso, velho A gente saiu daqui de novo, aqui de dentro Ué, a gente voltou pro início Não entendi, a gente voltou pro início Olha, e agora, mano? A gente voltou pro início, o que eu tenho que fazer? Não, ó Tá mandando eu voltar, tio Nossa, tá mandando eu voltar, mano Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Eu não tenho que fazer nada aqui, mano Tá, a gente entrou nesse buraco aqui A gente vai vazar daqui desse buraco Ou eu vou entrar ali na ruazinha Tá, a gente veio pra cá, né Dá essa saída Eu tô ouvindo alguém resmungar, mano Que porra que é isso, tipo Tem alguém aqui em cima, mano Ele tá resmungando Meu Deus do céu O que é que tem aqui nessa porra, velho Tá, eu já tô do outro lado aqui da cerquinha Então é por aqui mesmo Aqui não dá pra passar O lugar é aqui, velho Esse vai dar merda Esse vai dar merda Isso vai dar merda Tem alguém segurando aqui, velho Olha o pedaço aqui Tá aí essa gaiola, mano Tente subir nela Puta que pariu, velho Vamos ver que a gente vai vazar daqui, mano Agora Aqui Ah tá, só botar o botão esquerda Pronto, tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo essa porra Aí, caralho Ué, vou queimar aquela passagem lá, hein Calma aí, calma aí Eu acho que eu posso queimar aquela passagem Onde que tá a passagem? Não é aqui Aquela passagem, mano Eu tô achando que eu posso queimar ela Eu acho que é mais interessante Aí, acabamos de pegar fogo aqui Já abrimos aqui o local, mano Eu não sei porquê, mas acho que era pra abrir Aqui também, aqui também Tá aí, dá pra abrir Ó, tá pegando fogo, tá pegando fogo Acho que por aqui, a gente volta no que lugar, hein Ô, diabo, filha da puta Eu vou botar fogo em você, seu desgraça Ô, ele tá chorando Vai embora, filho Acorda, seu filha da puta Acho que não era pra mim tá aqui, não, hein Não vou tomando uma curva Acho que nem era pra mim tá aqui, mano Pra cá mesmo Vamos continuar Vamos continuar Esse aqui que bota fogo também? Não, aqui não bota fogo, não Nossa, acho que era um cachorro Tem que falar com esse cara aqui Que isso, seu velho filha da puta Que velho desgraçado Nossa senhora Nossa senhora Acho que aqui é a nossa passagem Aí, acho que é nós estarmos aqui de volta, hein Estamos de volta, aí Agora sim, agora a gente vai botar aqui Aê, caralho, abriu a porra do portal, aleluia Aleluia Ah, memórias Sanctuário de caos e agonia Caralho, que porra, que porra é essa que a gente tá jogando Que porra é essa aí, tá dentro de alguém, de alguém Filho da puta Vai dar susto na sua mãe Que desgraçado Puta que pariu Que susto, velho Como é que eu vou andar nesse escuridão, velho O bicho tá mandando eu passar por aqui, mano Ah, agora eu tô tranquilo Agora eu não sei como eu tô mais, sei lá Caralho, mano, olha isso Que porra é essa Mano do céu Para com essa porra Caralho, mano Como é que eu vou ficar um pouco Tem que prestar atenção pra onde eu tô indo E aí, voltou a luz, voltou a luz, voltou a luz Que isso, mano Que joguinho demoníaco, cara Tá, parece que eu tenho que vir pra cá mesmo Tem uma arvorezinha aqui E tem uma frasezinha aí, mano Vou pegar aqui Ó Ih, alguém já Já pegou essa fruta, mano É, rapaziada Por onde eu vou aqui agora, mano Se eu ir por aqui, eu caio Deixa eu ver Sua jornada tem vários obstáculos Ah, você tem Você precisa Que isso, jovem Eu vou ter que caer lá embaixo Olha aquele labirinto ali, mano Que isso Eu vou ter que chegar lá do outro lado Como? Se eu cair aqui, mano Já era, tiozão É, mano O negócio tá ficando louco aqui Esse jogo, hein, rapaziada Eu acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui, hein Se vocês quiserem que eu continue com esse vídeo Com esse jogo Eu vou ver pelo número de likes, hein Se bater 500 likes nesse jogo aqui Eu continuo, hein Caralho, velho Joguinho de terror louco aqui, hein Dá pra gente tentar até zerar esse jogo, hein Só que eu tenho que ver o resultado aí, beleza? Então deixa aquele like que eu quero ver, hein Deixa o like Compartilha Dependendo da quantidade de likes Eu continuo com a parte 2, beleza? Então deixa aquele like Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui